E aí galera que curte engenharia clínica, hoje nós estamos aqui fazendo mais um bate-papo com o mercado e eu convidei o Bruno Rodrigo Chinzato, que é tecnólogo em saúde, tecnólogo em sistemas biomédicos já estagiamos juntos, a gente ofereceu já estágio para o Bruno, já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos e o Bruno sempre quis atuar na área comercial, desde o primeiro minuto da entrevista que a gente fez mas o fato foi que ele começou na área técnica e foi construindo essa carreira e hoje ele está atuando na área comercial e foi por esse motivo que eu convidei ele para fazer um bate-papo com o mercado no final vai ter um convite especial que o Bruno fez aqui, eu vou comunicar para vocês mas a ideia é que o Chinzato possa falar para aqueles estudantes de tecnologia e sistemas biomédicos técnicos de equipamentos biomédicos, engenheiros biomédicos, especialistas, o pessoal que está se especializando em engenharia clínica também tem interesse na área comercial, esse bate-papo aqui foi feito para ajudar você nesse sentido então a primeira coisa que eu queria passar a palavra para o Chinzato e fazer uma pergunta sobre quais disciplinas que você poderia citar que te ajudaram nesse processo, nessa carreira como é que você vê esse lado, o que você diz para os alunos do espaço, das oportunidades que eles têm para estudar hoje e como isso vai ajudá-los na área, no mercado e na área comercial Boa tarde Lúcio, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite com muita honra aí que eu venho participar do canal da Escola de Engenharia no YouTube da Engenharia Clínica Limitada e vejo por aí que o canal está sendo bem assistido por vários engenheiros clínicos o mercado está acompanhando, então é para a gente é um prazer participar aqui com você Bom Lúcio, falando sobre disciplinas, acredito que todas as disciplinas do curso formam um bom profissional porém algumas, dependendo do que você está atuando no momento algumas acabam sendo mais importantes dependendo da sua função quando eu trabalhava na área de engenharia clínica, nesse começo de carreira foi muito importante para mim, microbiologia, por exemplo, por causa de ter um conhecimento para a compra de todos os equipamentos de uma CME Estabilização, a gente trabalha com... Exatamente, a parte de HVAC Limpeza do ar, filtragem, etc Ar comprimido, vácuo clínico Exatamente, também a parte de eletrônica para manutenção em bancada mesmo ou orientação dos outros profissionais de engenharia clínica de como proceder naquela manutenção A gente vai falar sobre isso, você teria um tempo no service, aí rola uma... Vocês também devem estudar lá, que eu me lembro, vocês têm projetos de equipamentos? Sim, já na área de service foi muito importante a parte de construção de equipamentos, de projetos de equipamentos para a gente entender realmente como funciona a tecnologia para poder oferecer um melhor suporte técnico para essa tecnologia Às vezes a gente não valoriza, a escola está lá, não valoriza muito mas depois você fala, putz, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo então aproveitem aí quem está na escola, que tem o professor do lado ali para tirar as dúvidas Além dessas disciplinas, Lúcio, eu destaco ainda, que fazia parte da grade curricular o inglês técnico Inglês técnico Já que os equipamentos vinham da Alemanha os equipamentos que eu trabalhava na época em service vinham da Alemanha então você tem que ler muito o manual técnico, que vem todo em inglês e também a parte de comunicação onde a gente tem que passar um treinamento adequado para o usuário da tecnologia para que erros não voltem a acontecer então acho que toda essa gama de disciplinas forma um bom profissional e claro que tem as disciplinas específicas para cada profissão para cada área que você vai atuar na profissão E tem um aprendizado prático, que a gente aprende ali no dia a dia lidando imagino como é que foi para vocês aí ter essa experiência na área de infraestrutura hospitalar porque vocês pegaram lá gerador sim antes né, reuniões com arquitetura compra de projetos complementares compra de projetos especiais exatamente gerador é, exatamente participação de formação de leis e normas participamos juntos da 12188 onde na BNT na BNT é a norma que guia aí a parte de gases medicinais também entendimento de todas as normas para poder comprar um projeto mais qualificado né Lúcio lembra de reuniões nossas com o mercado onde a gente compra precisava comprar uma rede de HVAC né a parte de ar-condicionado para sala cirúrgica você tem que entender da 7256 né e claro, RDC50 embaixo do braço né para poder entender todas as áreas de construção e toda a área da engenharia hospitalar então só para vocês entenderem a onde ele começou foi um hospital que estava em construção então participou de toda a especificação da infraestrutura e dos equipamentos médicos ainda tinham várias clínicas espalhadas na cidade onde eles tinham que atender não só a parte de engenharia clínica a parte de engenharia hospitalar parte de obras né sim e deixa eu só resumir era um grupo de clínicas do ABC paulista né onde eles quando chegamos nós dois chegamos lá tinham 4 unidades né e eles tinham um plano de expansão grande entenderam que precisavam de profissionais da área de exatas para poder dar uma melhor base técnica né para esse crescimento né Lúcio então veio primeiro você dando uma consultoria na área de engenharia e você entendeu que o grupo precisava ter tecnólogos para poder entender a área técnica e eles entenderam isso também né eles entenderam tem méritos de toda a diretoria claro né então a gente participou desde a concepção do projeto até a execução e do projeto como um todo do hospital e colocar o hospital para funcionar né isso aí a gente deixou bastante satisfeito né e até uma das coisas que o Bruno o Bruno comentou na entrevista dele de estágio que ele queria trabalhar na área comercial mas nesse trabalho também tem um quê de comercial porque tem que conversar com as pessoas cada unidade tem um chefe tem um subchefe tem subordinados então essa habilidade de comunicar de cuidar lidar com as pessoas é muito importante e o Shinsato é muito bom nisso aí né Shinsato Sim, acho que também tem a parte comercial após a construção do hospital a gente precisou apresentar para as operadoras de saúde o hospital para que as operadoras nos credenciassem para operar dentro do hospital Isso foi muito interessante eu lembro quando você me comentou isso né e a gente já estava, vamos dizer, já haviam feito desacoplamento eles já estavam com o hospital e aí numa das conversas eles explicando que eles estavam recebendo os planos de saúde mostrando o que o hospital tinha de bom quais os diferenciais e ou seja, vendendo o hospital Exatamente, a gente tinha que vender o hospital e a gente partia muito para os argumentos técnicos né mostrando que a gente tinha filtro EPA em uma sala mostrando toda a nossa rede de gases bem estruturada com os manifolds lá na central de gases mostrando que a central de gases passava pela engenharia clínica para os alertas virem antes para a gente para quando ocorrer essa abertura de chamada a gente já está sentindo o problema então a gente mostrava que tecnicamente o hospital estava muito bem preparado E vale a pena lembrar também Exato, que não foi só a parte de infraestrutura mas toda a parte de equipamentos médicos desde especificação, busca no mercado comparação e aquisição, recebimento, acompanhamento e instalação então foi bastante intenso Foi muito intenso Foi muito intenso Juntamente com o engenheiro, o tecnólogo hoje engenheiro Vinicius da Lava que nos ajudou muito naquele momento então era uma equipe aí que era bem homogênea Exato, e aquilo que você sentiu falta? aquilo que você deveria ter estudado mais ou poderia ter estudado mais na graduação você foi buscar que tipo de conhecimento você acha importante para a área comercial? Nesse processo quando a gente começou a liderar um setor de engenharia mesmo sendo recém formado a gente precisava entender um pouco do que a diretoria buscava como um planejamento o negócio onde você estava metido o negócio em si então eu senti a necessidade de buscar um pouco de gestão de negócios realmente foi quando eu fui estudar gestão MBA e fiz uma MBA de gestão de negócios para poder entender onde a diretoria gostaria de chegar Como é que o pessoal pensa, o que é importante porque a gente tem que acabar juntando dois endereços Exatamente, exatamente até porque o norte, o norte que eu falo o objetivo, os objetivos e as metas do hospital tem que ser o mesmo para todo mundo até para facilitar para todo mundo remover o mesmo lado então isso foi um diferencial que eu queria ter estudado na faculdade mas acabei indo buscar numa especialização E ainda no final do estágio já entrando ali na área de trabalho propriamente dito até antes de falar do trabalho eu queria fechar aqui essa parte mais acadêmica da vida estudantil como é que foi o seu TCC como é que foi o seu TCC, o que você escolheu o que você aprendeu e se isso é útil hoje em dia no que você está fazendo Sim, o meu TCC eu lembro que quando eu propus isso para você e para minha orientadora da faculdade, a professora Thelma vocês perceberam que era uma base que eu não tive muito na faculdade então tivemos que aprender muito em conjunto isso então eu escolhi um TCC que era planejamento estratégico tecnológico do grupo para alinhar com o planejamento estratégico administrativo mesmo da empresa então a gente entendeu as premissas, a missão, visão, crenças e valores e os objetivos e metas da organização então quais seriam as tecnologias necessárias para atingir o objetivo e ali até vamos dizer até um tanto quanto fácil porque fácil assim né, nunca é fácil mas vocês tinham uma proximidade muito grande com os médicos então a estratégia clínica ficava clara né, a clínica administrativa e aí vocês faziam suporte tecnológico Exatamente, como a diretoria do grupo que eu trabalhava era a maioria de médicos então eles vinham com a estratégia clínica a administração vinha com um planejamento estratégico e a engenharia entrava com um planejamento estratégico tecnológico E como é que foi já indo para o mercado, vocês acabaram graduando e foram contratados pela clínica e tinham lá um hospital e umas 20 unidades ali para cuidar Sim E como é que foi esse conflito, não conflito, mas você sai de uma faculdade, curso superior bem preparado um curso com conhecimento especializado em engenharia clínica e você tem na sua equipe de eletricista, encanador, pedreiro, marceneiro como é que foi essa realidade, como é que ia trabalhar com os artífices, como é que é a sua visão Os artífices tem uma função muito importante eles são os executores das ações que a gente planejou no começo do ano para que todo o planejamento fosse realizado os artífices são realmente os executores e eu tinha, por exemplo, funcionários que tinham 30 anos de casa e é difícil você mostrar para eles que a gente saindo da faculdade novo está chegando para gerenciá-los então eles sentem um pouco, mas é aquilo, tem que ter uma boa comunicação e realmente mostrar para eles o quão importante que o que eles estão executando não é uma simples obra, uma simples reforma e sim aquilo é um estabelecimento assistencial à saúde então isso ele tem que entender também então foi muito gratificante trabalhar junto com uma equipe bem mais velha que eu aprendi muito com eles e eles estão presentes em todos os hospitais eles estão presentes em todos os hospitais e clínicas também e clínicas também predominantemente o hospital de vez em quando tem um engenheiro, um tecnólogo, um técnico mas o artífice sempre tem o artífice sempre tem o artífice sempre tem sempre está presente lá exatamente agora acho exato indo no mercado quer dizer ainda vocês foram contratados tem essa equipe e aí rolou continuou rolando clínica, hospitalar, obra, arquitetura essa atividade toda e aí você teve uma primeira oportunidade de pensar em ir para a indústria ou seja, sair de próxima do paciente e vamos dizer assim para o outro lado do balcão mas você foi como service então você sai de um ambiente onde você tem que conhecer um pouco de tudo desde água até radiação ionizante e vai para um ambiente onde você tem que saber tudo de nada tem 5 ou 6 equipamentos como é que é? até ele comentou no início o service para quem não conhece o service as atividades de service são aqueles profissionais que são dedicados a manter os equipamentos funcionando então eles conhecem profundamente um grupo de equipamentos e tem basicamente uma malinha de viagem uma malinha de ferramenta um cartão de crédito e os clientes viaja muito e os chamados e os chamados como é que é isso? conta um pouco o service para o ambiente que não tem clínica os hospitais que tem clínica tem alguma diferença o que você pode como é que o service ajudou na área comercial? resumindo tudo que você falou é isso mesmo quando a gente está em uma engenharia clínica a gente conhece todas as tecnologias mas raso a gente tem que entender um pouco de todas as tecnologias quando a gente vai para a área da indústria você faz tudo sobre uma tecnologia ou um grupo de tecnologias mas você tem que entender tudo então teve uma dificuldade aí de no começo estudar mais uma única tecnologia então acho que essa é a grande diferença quando você sai da engenharia clínica em inglês deve fazer diferença também em inglês com certeza ter línguas aí é importante eu acho exato nesse service você ficou com quais tecnologias você começou no service? eu trabalhei no service com as tecnologias CR que é computer radiograph né são as radiografias computadorizadas e também as impressoras de filmes drive são as impressoras que imprimem filmes de imagens e aí é muito interessante pessoal porque quando você vai para essa o CR né para digitalização de imagem aí você começa a ter que integrar equipamento um equipamento conversar com o outro um software um software da área técnica conversar com o software da área empresarial e começa a aparecer o mundo das imagens e aí o vocabulário muda um pouco exatamente e aí onde a gente acaba entrando um pouco no mundo da informática e saúde do healthcare IT como chama o mercado então quando você está no mercado na área de CR de imagens você acaba tendo um contato maior com os softwares com os PACs né com os RIS com o H tá o RIS com o R né que é o Radiology Information System e o Hospital Information System né e então você acaba tendo que integrar e conversar com todos esses tipos de software no mercado então aí foi aí que eu também senti uma necessidade de estudar informática em saúde e aí na escola você já deve ter tido alguma coisa de programação né eu tive sim na faculdade né algumas matérias de informática de informática médica mas aí hoje é hoje tem especialização para isso e eu recomendo aí você pegou o fundo porque aí você começa a ver todas as imagens né se concentrando numa drive vem da ressonância vem da mamografia vem da tomografia e aí o mundo de imagens médicas exatamente descortinou aí exatamente porque na clínica né na clínica no trabalho anterior no hospital essa parte de business né você estava muito próximo do pessoal então essa parte de business estava mais desenvolvida já né e aí aparece as imagens médicas ou informática médica e naturalmente isso acaba auxiliando me auxiliou muito quando eu fiquei após o service eu tive um passo realmente para entrar na área comercial porque durante o service essa transição aconteceu quando o comercial da empresa que eu trabalhava necessitava de um service para poder falar com engenheiros clínicos entendi ele ia comercializar vinham perguntas assim comuns e aí você entrava com exatamente um papel de pré-venda então a gente fazia a gente entrava no circuito quando o mercado era mais qualificado quando ele vinha com perguntas mais técnicas e aí a gente entrava e aí a experiência de atuar a engenharia clínica atuar a engenharia hospitalar já facilitava toda essa abordagem na área de pré-vendas e aí você migrou dentro dessa parte de pré-venda você trabalhou também com alguns softwares da Philips sim como foi isso? eu fui para uma outra empresa onde a gente comercializava o RIS com R e com H além da área de Pax que é a área de imagem são softwares para arquivamento e distribuição de imagens aí foi a primeira oficial comercial é comercial puramente comercial então aí nessa empresa a gente fazia a função de trabalhar junto com a TI e aí o alvo era mais a TI mas também sempre puxando um pouco para o lado da engenharia porque necessita de integrações com os equipamentos que são geridos pela engenharia clínica e aí tem esse tipo de integração também e aí nessa experiência de comercialização de softwares da Philips você teve a oportunidade de começar a mexer com telemedicina propriamente dito como é que foi essa transição? naturalmente a telemedicina necessita de software para poder ser executada telemedicina tem diversos tipos de telemedicina mas basicamente você precisa de softwares e tecnologia para poder passar para quem está distante um quadro clínico mais assertivo, mais qualificado então necessariamente você precisa de PEP, prontuário eletrônico do paciente você precisa de um software de registro de consulta de um software para registro de imagem um Pax para você poder mandar a imagem para o outro lado e também um sistema de vídeo para poder ter ou uma vídeo consulta que hoje está proibida no Brasil ou uma teleconsultoria clínica onde um clínico geral pede uma consultoria para um médico especialista focal quer dizer, aí a parte de integração começou a falar mais forte, mais alto você começou a ampliar mais ainda a sua visão de negócio e as possibilidades das tecnologias de saúde exatamente, e aí é onde você acaba aprofundando mais na área de tecnologia porque a telemedicina também envolve equipamentos médicos então, por exemplo, você pode realizar o exame em uma ponta enviar para um especialista para ele realizar o laudo e devolver para quem gerou o exame então, essa é uma forma de telemedicina que é o telelaudo e aí, Exato, você acabou indo para a cônica minolta e aí você já começou a vender hardware também uma gama maior de equipamentos aí eu voltei um pouco para a área da imagem e aí foi onde eu trabalhei com raio-x, mamógrafo o que a gente chama de imagens primárias e também toda a parte de software PAX, RIS, além de digitalizar as imagens primárias CR, DR, então eu tinha um portfólio muito grande de equipamentos para poder comercializar foi uma experiência de... uma re-experiência, né? porque como eu trabalhei com isso no meu começo de carreira como service isso me facilitou muito ter a base técnica para poder ter argumentos de venda também e conhecendo também a parte de engenharia hospitalar de infraestrutura até para você fazer uma oferta de um novo aparelho a parte de Site Plane fica bem intuitivo exatamente, aí naturalmente flui melhor uma coisa que a gente sente no mercado comercial é que quando o usuário tem uma estrutura de engenharia clínica a venda flui naturalmente, tá? naturalmente é melhor é mais fácil passar o projeto de Site Plane, né? já que é um projeto que não é plug and play necessita de mudanças no setor para receber a tecnologia precisa ter uma rede bem estruturada precisa ter a parte de climatização proteção radiológica proteção radiológica uma rede elétrica muito bem estável até a parte de leis e normas, né? para ser o que o cliente, vamos dizer ele tem que homologar a instalação dele na vigilância sanitária exatamente, aí a instituição que tem um setor de engenharia clínica ela está muito mais bem preparada para receber a tecnologia e tem a questão de importação também, né? muitas vezes as pessoas não pensam, né? mas a gente que trabalha com engenharia clínica muitas vezes se vê envolvido aí numa hora pra outra está envolvido com importação com licença de importação, despachante e na área comercial você acaba tendo que conhecer isso para explicar muitas vezes exatamente, exatamente é também um dos papéis do comercial passar isso para o cliente e também para dentro da empresa, né? Exato, e hoje, né? assim, e hoje aí você terminou sua experiência lá o seu trabalho na Cônica Minolta e apareceu mais um desafio, né? na Micromédia que é onde você está atuando hoje queria que você falasse um pouco da Micromédia dos desafios, como é que fez você mudar de área e aceitar esse desafio? o que me chamou a atenção na Micromédia foi um papel de se aproximar do mercado mais qualificado a Micromédia me chamou para ter um papel bem claro me aproximar do mercado você acha que ela identificou a engenharia clínica como um mercado potencial que precisa ser trabalhado com mais propriedade? Exatamente, até porque, justamente pela resposta da última pergunta quando se tem uma engenharia clínica você consegue ser mais transparente com o mercado você consegue mostrar para ele a sua tecnologia como um todo e também os seus processos, né? então a gente sentiu a necessidade de se aproximar da engenharia clínica sendo transparente, sendo claro com o mercado uma coisa que a gente faz é deixar aberto em nosso site os valores de custo a tabela de preço a tabela de preço de cada serviço que vai ser realizado até da quilometragem que o nosso representante vai chegar a cobrar do cliente então a Micromédia passou por algumas mudanças ela saiu de ser uma simples fábrica uma boa, mas simples fábrica com representação única em cada estado a gente decidiu mudar a parte comercial, o atendimento comercial capilarizar esse atendimento tanto técnico quanto comercialmente então a gente está realmente em todas as cidades do país atendendo regionalmente cada cliente e o atendimento personalizado exato e assim, imagino que a Micromédia tem um mercado muito grande na área de consultórios, clínicas e assim e os hospitais, como é que você também faz parte do seu trabalho? fazer alguma coisa específica? a parte de clínicas e médicos da Micromédia a gente divide comercialmente isso em clínicas e médicos e a área corporativa eu vim para trabalhar na área corporativa onde se vê que é uma compra mais estruturada e necessita de um relacionamento mais próximo então eu vim com esse papel de ter começado minha carreira na engenharia clínica entender realmente as necessidades do hospital e eu vim com esse papel para fornecer isso do lado da indústria e a conversa facilita muito você entendendo ali a necessidade do meu cliente final é muito... e a parte de clínicas e médicos é um atendimento mais personalizado o pessoal geralmente liga direto na empresa realiza a compra e aí a gente de dentro da empresa dá um suporte total para esse cliente e caso ele necessite de um atendimento personalizado a gente aciona o nosso representante e ele vai instalar na clínica do médico já que ele não... geralmente as clínicas e consultórios não tem um profissional de engenharia clínica próprio e que é assim... na verdade é uma dica sua aí que eu acho que não é porque é pequeno que não é complexo né então você tem que fazer as integrações hoje essa parte de métodos gráficos que é um capítulo aí da telemedicina, da informática de saúde o método gráfico hoje está entrando no hall de importância do hospital porque hoje existe além das certificações de acreditação como o Joint Commission ou ONA existe também o certificado de hospital digital que é o RIMS né então o... hoje os métodos gráficos também estão entrando na área de integração na área de integração de ser digital como que a Micromed, como o setor de pesquisa e desenvolvimento da Micromed viu a necessidade de que os nossos equipamentos eles... o resultado dos exames fossem Daikon, tá? Daikon nativo, tá? então a gente decidiu que... a gente decidiu que toda a nossa linha ia ser Daikon, tá? justamente para poder facilitar o hospital a conseguir os certificados imagina a rapidez, a economia... claro, fez o exame, já enviou para o Pax, já está integrado ao prontuário do paciente isso dá um bom exemplo de ponto de equilíbrio, né? aplicação de ferramentas de ponto de equilíbrio em consultório, né? se aplicar antes, consultório convencional, papel, impressora... sim... isso pode ser um tema de... um trabalho de um vídeo futuro pra gente fazer nesse sentido podemos pensar agora deixa eu te perguntar uma coisa e o papel... o que você está pensando aí? você sabe que nós temos a Associação Brasileira de Engenharia Clínica a Bclin, a MEC Associação Mineira de Engenharia Clínica Hospitalar e a mais antiga delas a SBEB, né? a SBEB, a SBEB Jovem esse grupo de geros biomédicos que estão vindo para o mercado os tecnólogos que continuam vocês estão pensando como é que é essa parceria? vocês estão procurando trabalhar com essas organizações? já existe uma parceria com a Bclin, conversada, tá? ainda vamos divulgar essa parceria onde nós vamos ofertar workshops, treinamentos, tá? vamos ofertar para a associação poder oferecer isso aos seus associados, né? e ainda queremos conversar sim com a MEC que a gente vê que é uma associação bem regional de engenharia clínica em Minas Gerais muito grande muito grande, né? e também a SBEB, né? a SBEB, né? então, nós estamos chegando no final aqui do bate-papo, né? antes de agradecer aqui o Chinsato eu queria fazer um comunicado o Bruno convidou a gente para fazer um bate-papo com o mercado durante a feira hospitalar durante os quatro dias da feira entre 11 e meio-dia eles estão com uma proposta de oferecer um brunch, né? para o pessoal antes de começar a feira vai para lá, passa no stand, tem um brunch que é uma mistura de breakfast com lunch então, tem uma comidinha ali para conversar e durante esse momento a gente vai fazer um bate-papo com o mercado são quatro convidados a gente já está trabalhando com... então, a gente vai falar do serviço público vamos falar de aplicação de ESG itinerante vamos falar dos engenheiros que estão em redes de clínicas de diagnóstico enfim, uma coisa que nós... engenharia clínica corporativa engenharia clínica corporativa então, tem uns temas bacanas que a gente vai divulgar o Chinsato convidou ofereceu, na verdade, o stand dele o espaço para a gente poder falar nós aceitamos, agradecemos bastante o crédito que vocês vêm dando aqui para o nosso canal e eu queria aproveitar e agradecer bastante você ter vindo aí a gente está sempre junto, faz tempo aí volta e meia a gente se encontra bota o papo em dia mas eu queria agradecer pode contar com o apoio do canal aqui o que precisar é, só resumindo então, vai ser a gente decidiu que a gente não iria brigar com os tradicionais happy hours de final de feira que os estantes oferecem no final de feira e decidimos fazer no começo, tá? então, vai ser um brunch das 11 a meio-dia todos os dias durante o hospitalar onde o Lúcio vai ter um convidado conversando sobre papos de engenharia clínica diversa como ele já falou e aí, durante esse bate-papo vocês se alimentam e podem ir para a feira aí mais bem preparado tá bom? torcizado obrigadão você ter vindo aí eu que agradeço eu que agradeço eu que agradeço e no mais, gostaria de agradecer vocês mais uma vez muito obrigado pelo seu tempo e aí e aí